Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um passo a passo. Então o tema de hoje é planeta, certo? Então vamos fazer alguns, espero muito que vocês gostem. Então vamos partir para os materiais necessários. Cimento peneirado, areia fina peneirada, a vasilha que vai ser a nossa forma e o óleo para a gente impuntar a nossa forma, certo? E para isso eu vou usar duas de areia para uma de cimento desta daqui. Aqui é óleo de cozinha, óleo de fritura. E água. Então a massa que nós precisamos é essa aqui ó, farofada, certo? E vamos vir agora com a vasilha. Vamos fazer o vaso normal. Isso aqui vocês fazem quantos planetas vocês quiserem. Então já fiz aqui a parte de baixo, aí depois você vai dar uma ajeitadinha aqui ó, modelando, certo? Aqui a parte de baixo vamos precisar de duas partes dessas, certo? Só que uma é assim e a gente vai e faz o furo da drenagem. Certo? Então ele tem que ficar assim, com o furo da drenagem, um dos vasos. E o outro vamos cortar aqui ó. Então vamos tirar tudo isso aqui fora. Pronto. É assim. No caso eu já tenho feito aqui ó, as duas partes, Certo? Certo? Que é a do fundo e a de cima. E vamos reservar essa daqui. Com essa massa aqui ó, vamos fazer... Vamos fazer... Vamos umedecer mais um pouquinho... E fazer a massa para modelar, certo? É da para a gente modelar. Vamos umedecer aqui... E vamos unir uma peça com a outra. Vamos... E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então ele fica assim. Aí espera por 24 horas para começar a modelar. Mas sabe que todos os planetas, né? É assim. Ele é redondo. Feito uma bola. Mas tem uns que são diferentes. Então vamos fazer o planeta Saturno aqui. Depois de pronto fica lindo. Muito bonito. Aí aqui é só enchendo de massa. E segurando. Vai fazendo assim, transroladinho. E vai colocando aqui. Depois ajeita. Que fique redondinho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Agora vai dar só o acabamento assim ó, tirando aqui ó. Então, vamos lá. Aí vai alisando, passa um pincel com água E espera por 24 horas, essa peça secar, certo? Depois de seco ela fica assim, pessoal Aí a gente tem que umedecer, né? A gente umedece toda a peça E começa a encher ela Nesse processo aqui, ó Vai fazendo nela toda Até que ela chegue nesse ponto aqui, ó Certo? Ela fica assim Agora o que vamos fazer? Aqui no caso, pra mim, é o planeta Terra Só que eu não quero que ela fique assim Eu quero que ela fique assim Assim Vai alisando Dando sempre os acabamentos com Água Certo? E aí vai só tirando aqui, ó Embaixo Aí vamos esperar essa peça secar por 24 horas também Certo? Já secou aqui os nossos vasinhos Certo? Então fizemos o Saturno O planeta Terra E vamos tentar fazer uma galáxia, né? Eu acho que fica muito bonito também Interessante pra gente decorar Ó, pessoal Já finalizado Pintado Os vasos Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Dá um joinha Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais De vocês Certo? E comenta lá embaixo Se realmente vocês gostaram E pintem E usem a imaginação de vocês E o material Que eu pintei As tintas que eu pintei É as mesmas Que são aquelas que estão ali do lado Né? Que é os pigmentos A tinta branca E o verniz Plantei E finalizei assim Certo? E pra vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser Espero muito Que vocês tenham gostado, pessoal Beijo Tchau Tchau Tchau